Já fui buscar à tua carteira um passaporte português, um passaporte brasileiro e não encontrei o teu bilhete de identidade. Não, porque até parece coincidência, é que convidam-me para fazer o BI e eu disse que eu não tenho BI porque ontem tive o dia todo a tratar disso, que eu perdi o BI no Brasil. Este teatro é o ar de quem está há duas horas à espera na loja do cidadão, mas dá para reconhecer. Pronto, Marta Cruz esteve próximo na fotografia do BI. 26 de setembro de 1974, vais fazer 24 anos este ano. Muito bem, vividos. Nasces em Santa Justa e agora em Lisboa. Fregosia de Santa Justa em Lisboa. Apelido Cruz. Muito bem. Primeiro nome Marta e o resto, segundo nome. Re... não, lê lá tu para ver se tu sabes. Revoredo. Revoredo, muito bem, da parte da Amazónia, Belém do Pará, da parte de Mãe, da parte de Mãe, da Silva Pereira Cruz. Da Silva também, da parte de Mãe, Pereira Cruz, da parte do Tio Cruz. Já agora vou aproveitar e ver aqui os carinhos que tens. Para o lugar que eu mais fui até ir morar para o Brasil. República de Cabo Verde. Exatamente. Se eu não tivesse ido morar para o Brasil, ou se eu não fosse estudar, com certeza iria passar lá um ano ou dois. Porque, para quem não conhece, aconselho. É muito bom e as pessoas são super, super simpáticas e comedoras. Esse é o brasileiro, Marta Cruz de Franja. Não queres que eu comente esse episódio? Tem uma cara simpática, olha lá. Tem. Como vemos, passaste no teste. Passaporte português, passaporte brasileiro, o BI está a fazer. Depois queremos ver esse BI. Está bem, eu mostro-os assim que eu tiver a primeira pessoa. Eu vou ligar, és tudo.